Olha as meninas, gira o bambolê, a criançada, gira do corda, olha os moleque, no grog de bike, da RL, gira do roda, olha o relógio, gira o ponteiro, igual na brisa que gira na mente, gira o brinquedo, do Hopi Hari, ai que saudade, eu tenho do preceito, gira o cabelo dela na minha mão, gira o volante do golfe, sapão, gira o volume, e aumenta o som, que essa leita girou no mundão, as mina pequena, tudo cresceu, vive girando agora o bumbum, Olha os moleque que andava de bike, gira o pulso, acelera R1, minhas palavras, gira palavrão, gira girou, vive girando, gira ao contrário, girando de novo, somente confusa já vai embaçando, o mundo é uma roda gigante, que vive girando e também dando volta, vai girando na boca de vários, esse refrão cantado agora Tira catraco, de chavador, tira roleta, não é ventilador, tira catraco, de chavador, tira roleta, é pom 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 Tira catraco, de chavador, tira roleta, não é ventilador, tira catraco, de chavador, tira roleta, é pom 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 Olha as meninas, gira o bambolê, a criançada, gira do corda, olha os moleque, no grog de bike, da RL, gira do roda, olha o relógio, gira o ponteiro, igual na brisa que gira na mente, gira o brinquedo, do Hopi Hari, ai que saudade, eu tenho do preceito, Gira o cabelo dela na minha mão, gira o volante do golfe sapão Gira o volume e aumenta o som, que essa lenta girou no mundão As mina piqueira, tudo cresceu, vive girando agora o bumbum Olha os moleque que andava de bike, gira o pulso, acelera, é rico Minhas palavras giram, palafão, gira, girou, vive girando Gira ao contrário, girando de novo, somente confusa já vai invasando O mundo é uma roda gigante, que vive girando e também dando volta Vai girando na boca de várias, esse refrão cantado agora Gira o catraco, deschavador, gira a roleta, não é ventilador Tudo gira Legenda por Sônia Ruberti